Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sei querer, eu acho que eu errei Não lutei, não errei, eu errei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira mais Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Se eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Me deixa tonta com seus olhos Mas eu errei Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Só você sabe como a gente faz Um minuto de dança, eu já me sabe como a gente faz Um abraço para as barilhas mentiras As patroas As patroas